Cabe deus, mano, sai. Vai, vai, sai. Os caras fizeram um negócio desse e ninguém acredita. Caminha, ele não tava pulando em cima do outro, mas não gosta. Porra. Ele faz isso na parada? É isso. Tem gente fazendo um monte de coisa e a gente tá fazendo isso. Se tem gente fazendo coisa melhor, a gente vai continuar fazendo isso aqui. Isso é nosso melhor. Pelo amor de Deus, me deixe livre pra pensar. Veja o que me fez. Veja o que me fez. Me fez sofrer, me fez chorar. Vá com quem quiser, se já é isso o que quer. Pelo amor de Deus, me dê sossego pra amar. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Pode ver. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto